E olha, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial está promovendo em São Paulo um encontro entre indústrias e startups do Brasil e de Portugal. A iniciativa prevê quase 5 milhões em premiações para os que os escolhidos possam desenvolver soluções inovadoras. Vamos falar então com o repórter Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Sabe o que é? Match? A palavra está na moda, viu? Tem match em aplicativos de encontro, tem match entre consumidores e fornecedores, match entre empregados e empresas. E esse evento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, pretende promover o match entre indústria e startups, aquelas empresas inovadoras em início de atividade. Como que funciona? 120 startups de Brasil e Portugal já foram pré-selecionadas pela ABDI. Aí as indústrias apresentam as suas demandas e as startups tentam oferecer soluções para essas demandas. Quando isso acontece? É o match. Essa é a terceira etapa do programa Conexão Indústria Startup 4.0, promovido pela ABDI. Cada uma das 30 indústrias vão selecionar duas startups, por isso metade delas vai ficar no meio do caminho. E é importante, portanto, que essas startups causem esta boa impressão neste primeiro encontro, que é apenas o primeiro encontro presencial. As empresas que forem selecionadas irão receber prêmios da ABDI e assinar contratos com essas indústrias. No total, serão distribuídos R$ 4,8 milhões para os vencedores. Eu já dei uma volta pelo evento aqui, viu, Renata? E o pessoal está com aquele friozinho na barriga, preocupado em causar essa primeira impressão. Estão até mais nervosos do que aquele primeiro encontro arranjado no Tinder. É isso aí, Ricardo. Obrigada pelas informações, viu? Obrigada pelas informações, viu?